Salve Maria! Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo e aqui no canal nós estamos fazendo uma série chamada a Santa Missa parte por parte. Hoje nós vamos falar da oração da coleta ou oração do dia, mas antes eu quero te pedir para você já deixar o seu like aqui embaixo, já se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tudo bem? Dentro da Santa Missa existem três grandes orações presidenciais, que são orações próprias do sacerdote, que é a oração do dia ou oração da coleta, a oração sobre as ofertas e a oração depois da comunhão. Dentre essas três, a oração da coleta, a oração do dia é a mais importante. Por quê? Primeiro ponto, ela tem a função de recolher as intenções de todas as pessoas que estão ali participando daquela celebração. Ou seja, quando o sacerdote diz oremos e faz aquele instante de silêncio, ou pelo menos deveria fazer esse instante de silêncio, naquele instante as pessoas colocam, apresentam diante do altar as suas intenções para aquela celebração. E nós cremos uma visão espiritual sobre esse momento, que nesse instante os anjos recolhem todas as intenções e levam até Deus Pai. Após feito esse instante de silêncio, o padre continua, inicia de fato, a oração presidencial, a oração do dia, a oração da coleta, e ele termina essa oração de uma forma diferente das outras duas. Por isso que também ela mostra ali um caráter um pouco mais importante do que as demais. Essa aqui vai terminar por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Enquanto tanto a oração sobre as oferendas, ou sobre as ofertas, quanto a oração depois da comunhão, ela termina por Cristo Nosso Senhor. Já aproveitando que a gente está falando sobre orações e tudo mais, fazer um parênteses aqui, existem três momentos dentro da liturgia romana que, por costume, nós fazemos uma inclinação de cabeça, que é quando se diz o nome de Jesus, o nome da Virgem Maria, o nome de Maria, e se menciona, faz referência à Santíssima Trindade. Mas o detalhe é o quê? Que só aquele que pronuncia a palavra faz a reverência, faz a inclinação. Então, por exemplo, se for uma oração presidencial e o padre disser a palavra, por exemplo, no caso Jesus, concluindo a oração da coleta, por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse a palavra Jesus, ele disse o nome de Jesus, mas foi o padre que disse. Então, apenas o sacerdote faz a inclinação de cabeça, a Assembleia continua normalmente, só acompanha a oração. E da mesma forma, quando, seja no glória ou seja no creio, que nós, a Assembleia, mencionamos o nome de Jesus, falamos o nome da Virgem Maria também, nesse momento nós devemos fazer uma leve inclinação de cabeça em respeito, ok? E se olharmos bem a oração da coleta, a oração do dia, ela é um modelo de como deve ser toda a oração da igreja. Se algum dia você se interessar em escrever uma oração, mesmo que seja pessoal ou para alguma intenção, a oração do dia é um modelo de oração que qualquer católico deveria utilizar. Ela usa um método chamado zikaron, que é uma palavra hebraica que diz recordação. É uma forma como os judeus rezam também, rezavam principalmente, fazendo recordação daquilo que Deus já tinha feito na vida deles. Então, a gente pode ver que a oração do dia é sempre fazer uma recordação de algo que já aconteceu, apresentar algo do presente e pedir algo para o futuro. Então, é sempre lembrando as maravilhas que Deus realizou na vida do seu povo, apontando para o agora a necessidade desse povo e pedindo a graça que Deus envia essa graça no futuro. Então, esse é o modelo de oração, esse é o modelo que nós vamos encontrar em todas as orações do dia, a oração da coleta. E esse é o modelo de oração católica. Por que esse é o modelo? Não porque nós precisamos ficar lembrando de Deus, as promessas que Deus nos faz, ficar cobrando Deus como se Deus tivesse a amnésia das coisas que Ele prometeu ou das coisas que Ele falou. Jamais. Deus não precisa disso. Mas nós precisamos nos recordar constantemente da fidelidade de Deus. Nós precisamos relembrar constantemente das promessas que Deus faz na nossa vida. E outro ponto também é que se nós vivermos só com os olhos no presente, vislumbrando o futuro e nos esquecemos do passado, aquilo que Deus já realizou, nós corremos o risco de quê? De nos desesperarmos. Ou seja, de nós vivermos tanto o presente, o problema de agora, o problema de agora e o medo de não ter uma solução no futuro, que nós podemos cair numa angústia. Ou seja, numa desconfiança de Deus. Achar que Deus não é um Deus que cumpre as suas promessas. E principalmente, olhar para o passado da igreja, olhar para o nosso passado, para a nossa história, é olhar para a vida dos santos. É olhar para a vida da Virgem Maria. É olhar as graças e bênçãos que Deus derramou na vida dessas pessoas e confortar o meu coração e falar se Deus fez tanto por essas pessoas, Ele vai fazer por mim. Eu confio que Deus vai realizar também a mesma graça, derramar a mesma bênção sobre a minha vida. E algo que é fundamental e poucas pessoas sabem, que quando nós celebramos algo, quando nós vivemos algo na liturgia, nós não estamos só falando de algo que aconteceu lá no passado, há muito tempo, num tempo perdido. Não. Nós atualizamos aqui para hoje. Quando nós celebramos a solução da Virgem Maria, quando nós celebramos Pentecostes, nós não estamos só fazendo recordação de um evento que aconteceu há séculos atrás, mas nós estamos atualizando isso na igreja de hoje. Celebrar Pentecostes é celebrar a vinda do Espírito Santo na minha e na sua vida hoje. Então, quando celebramos Pentecostes, nós não só estamos falando, nossa, o Pentecostes no cenáculo com os apóstolos e a Virgem Maria reunidos. Não. Nós estamos pedindo, vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida e faz tudo novo mais uma vez. Então, nós atualizamos esse desejo de receber esse Pentecostes. Isso é a liturgia. Isso é a oração da igreja. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a Santa Missa com esse vídeo e nós nos vemos no próximo. Deus abençoe você.